Gente, vamos falar do Jantar Ressoar, que foi demais, hein? O Jantar Ressoar Solidário é uma das ações promovidas pelo Instituto Ressoar. O evento está em sua quarta edição. Aconteceu aqui em São Paulo no dia 11 de novembro. Foi demais, eu estava lá. Foram arrecadados recursos para a manutenção do projeto Nova Canaã, que fica lá em Irecena, Bahia. Leva educação de qualidade, prestação de serviço, de saúde e de assistência social para mais de 550 crianças lá no Sertão da Bahia. Ei, gente, demais esse projeto. Estou muito feliz de ter participado disso. Esse ano eu tive a honra de ser um mestre de cerimônia do evento e os resultados obtidos graças à arrecadação do ano passado, nós também apresentamos. Sabe para quê? Para agradecer a todos aqueles que contribuíram no ano passado e também para mostrar que ainda há muito para fazer. E muitas pessoas e empresas apoiaram o Ressoar na realização do Jantar Solidário. E agora você confere o início desta grande noite solidária. É uma alegria muito grande estar aqui, apresentando esse evento, Ressoar sempre com boas ideias, instituições que ajudam pessoas, que colaboram com o nosso país. Então estou muito feliz de participar. O ano passado eu estava como convidado. Sentei na mesinha, participei do leilão. Foi muito bacana adquirir uma camisa do Palmeiras, inclusive. Esse ano eu estou aqui motivando as pessoas a participar. Então é muito legal ver essas instituições que provam que o bem é maioria, como a gente fala sempre, para o pessoal ressoar com a gente, com as boas ideias, com as boas iniciativas. Então estou muito feliz de estar aqui hoje ao lado da Sabrina, da Xuxa, do Rodrigo Faro. Muito bacana. Quero dizer que é uma honra muito grande para nós, do Bessoar, recebermos aqui. Eu tenho imensa alegria no meu coração em ver tantas pessoas sentadas hoje aqui, tantas pessoas maravilhosas, especiais, realizando até um sonho nosso. Uma honra muito grande essa noite, mais uma vez reunir todos esses parceiros, amigos, pessoas que vieram até de outros estados, nos prestigiaram. Então a gente está muito feliz, muita expectativa, muito feliz por mais esse evento. E eu queria dizer que esse ano, o mais especial que todos os outros, todos os anos são especiais, mas esse está diferente, está muito especial. Sempre que a gente pode fazer alguma coisa pelo próximo, a gente fica feliz. Dar é muito melhor do que receber. E hoje é uma noite de se dar, se doar, de fazer pelo próximo, de ajudar as crianças que todos os anos já contam com esse momento, com essa ajuda. O resultado desses eventos que a gente ajuda e abraça ou ressoar para fazer, sempre é um resultado muito bonito, muito bacana. A gente vê as pessoas se doando. Ainda mais um ano como esse, um ano de crise, um ano em que as pessoas estão vivendo com muita dificuldade, superando os desafios. E eu tenho certeza que hoje vai ser também uma noite de superação e uma noite de alegria. Queria agradecer os apresentadores, nosso patrocinador, o senhor Alberto Leite, da EFS, o senhor Djalma Rezende, todos os nossos artistas que doaram obras para o nosso leilão, todas as pessoas que participaram comprando mesas, comprando convites, os parceiros que doaram serviços. Enfim, muito obrigada a todos que participaram desse evento, muito obrigada mesmo, de coração. Não tem explicação, né? Nós estarmos fazendo com que aquelas crianças tenham um futuro diferente, não tem preço, não tem explicação, não há palavras. A única coisa a dizer é que é algo maravilhoso, algo que mexe conosco, nos dá uma alegria de poder contribuir e tirar uma pessoa que não teria expectativa a ter sonhos e realizar seus sonhos. Para nós é muito gratificante participar desse evento pela quarta vez consecutiva. Nós estamos super felizes em poder ajudar quem ajuda. Eu achei uma coisa fantástica e sempre conclamo aos empresários para que invistam em projetos tão sérios e com resultados comprovados como este, porque se tivessem as crianças todas na escola, naturalmente não teria os bandidos que temos hoje. A gente conhece o Ressuar desde o ano passado, que somos parceiros. E para a gente é um privilégio estar participando dessa causa, dessa solidariedade junto com o projeto. E a gente pretende, em muito tempo, estar participando e ajudando esse projeto que a gente vê que é uma coisa bacana, que a Record faz. No ano passado, nós começamos que o Instituto foi uma parceria muito importante para nós. Nós acreditamos muito no que o Instituto pode proporcionar às crianças lá em Irecê. O Instituto é um projeto que acaba trazendo muita transformação para a vida das crianças e isso nos deixa muito felizes. Nós temos essa parceria já no terceiro ano consecutivo que a agência organiza esse evento com a Ionice, que é a presidente do Instituto. E é um prazer para a Fischer sempre estar apoiando um projeto tão importante para as crianças. É muito importante esses eventos de sustentabilidade. A gente sabe que o Brasil precisa, o Brasil tem uma carência. Eu represento o Instituto Sorridentes e tenho uma sinergia bastante grande com o Instituto Ressuar. A WG sempre faz essas campanhas. Para a gente é muito importante ver as crianças cada vez mais aconchegadas nos nossos lares. Então, para a WG é um privilégio estarmos aqui nessa festa maravilhosa, nesse evento maravilhoso e principalmente ajudando o próximo. Olha, o Jantar Ressuar Solidário é o resultado de uma grande união de forças. E eu fiquei muito feliz em poder fazer parte também deste projeto e dessa conquista, né? Ajudar as crianças é bom demais. Olha, eu vi cada história, gente. Tem criança que mora a 20 quilômetros do projeto, mas a perua vai buscar, leva. É demais, gente. Fazer o bem faz bem.